Como você falou, minha família mora na Rússia, mas eu tenho parentes na Ucrânia, isso eu acho que é uma parte super importante, precisa certamente esclarecer esse momento, porque a Rússia e a Ucrânia não são duas, qualquer outro país, e cada segunda pessoa na Rússia tem alguém da Ucrânia, algum tio, algum avô, alguém, alguém. Então, mãe, os parentes, a minha família mora na Rússia, mas parentes na Ucrânia, então, quando eu falo do que eles sentem, como eles moram, vivem nesses tempos agora, eu prefiro falar dos ambos os lados, porque eu, pessoalmente, é claro que sinto dor dos ambos os lados, porque para mim não tem algum lado, ou algum lado dos densidores em toda essa história. Mas os parentes na Rússia, como você já falou, é verdade, se eles receberam alguma visita do governo, de algum orgão do governo, de algumas pessoas, e isso deu muito atenção na família para todos. É claro que a primeira coisa que eles estavam pensando é a associação com o que eu faço, o meu canal, as entrevistas, os vídeos, e todo mundo ficou em pânico me pedindo parar de falar, e isso, como vocês sabem, com a última lei, que foi aprovada como uma das últimas leis, Agora, na Rússia, os dois aparecem vários por dia, a lei sobre a censura, ele proíbe dividir informações, ou ele permite dividir informações oficiais do Ministério de Defensa russa, e qualquer outra seleção, é complicado explicar. Eles consideraram fake news, e você pode receber até 15 anos de prisão, ou algumas multas, algumas coisas. Então, é claro, as pessoas são super tensas até para falar nesse assunto na Rússia, a partir da Rússia. E eles ficam meio em pânico, depois a situação melhorou, porque a gente tinha tempo para respirar, e entender que, infelizmente, ou felizmente, a gente não pode nem verificar qual a ideia foi dessa visita, e isso acontece, mas não tão comum, pode ser isso foi alguma coisa sobre as taxas, não sei o que, mas agora tudo isso é só as teorias, e na prática, a gente não tem nem quem para perguntar. Olga, bem, Olga, antes de mais nada, essa camoto aqui, bem-vinda, né, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Você está numa posição privilegiada, que você, como você falou, é russa, tem parentes na Ucrânia, e você é youtuber, ou seja, você sabe como funciona a internet e as redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a gente que é jornalista costuma dizer que, depois que é deflagrada uma guerra, a verdade é a primeira vítima, né, E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a produção de fake news de todos os lados, como é que você tem visto isso, como é que as fake news, como é que as mentiras atingem a Rússia e atingem a Ucrânia? Como é que você tem visto essa guerra de informação? Muito obrigada, muito boa pergunta. A guerra de informação existe, e isso não dá para negar, impossível para negar, inclusive, essa frase sobre a primeira vítima, da guerra, e sempre é verdade, eu também falei, e todo mundo fala isso até na Rússia agora, dos todos os lados, na verdade, aparece alguma coisa, do lado da Rússia, do lado da Ucrânia, do lado da Europa, e de qualquer lado mesmo, dos lados, dos alguns canais no YouTube, dos alguns canais no Instagram, eu vejo, às vezes, algumas publicidades que meus seguidores me mandam, muitas várias, ou meus amigos brasileiros, se eles encontram algo, e inclusive ontem eu recebi alguma publicidade no Instagram, e eu vejo que, infelizmente, a gente tem acesso para tantos lugares de informação, que alguns deles são criados aleatorialmente, ou com algum impulso, ou porque as pessoas só querem ganhar likes, civilizações, seguidores, não sei o que, e eles criam algumas imagens dos ambos os lados, não muito verdadeiros, ou às vezes exagerados, e as pessoas se confundem nessa bagunça da informação, vamos dizer assim, porque tem informação das pessoas direito, eu estou tentando usar nos meus vídeos, no máximo os vídeos, informações que eu estou recebendo direito de alguém pessoalmente, por exemplo, meu tio me mandou o vídeo que ele gravou, porque ele mora na fronteira da Rússia e Ucrânia, eu peguei esse vídeo, eu usei, mostrei no Instagram, mostrei para todos, Outros vídeos que podem aparecer na internet, que vocês podem ver, nossa gente, melhor verificar até 10 vezes, porque é verdade, mesmo as pessoas, às vezes, querem mostrar algo, de verdade, dividir a informação, mas exagerações, isso é coisa não é muita, não é nosso amigo nesse caso. Agora, Olga, você se posiciona nessa guerra, por exemplo, porque ontem Vladimir Putin fez um discurso muito duro, dizendo que ia cuspir as moscas traidoras, coloca no telão até para mim, para eu ler essa notícia certinha, essa frase de Vladimir Putin ontem, o presidente disse, ele criticou os russos pró-Ocidente, e classificou de traidores nacionais, foi num discurso televisionado, né, que teve como alvo a população que não apoia a invasão à Ucrânia, e ele afirmou que os russos sempre serão capazes de distinguir verdadeiros patriotas dos que são escória e traidores, e simplesmente os cuspirão como um mosquito que acidentalmente voou em suas bocas. Nossa, achei forte essa frase dele. O que você acha dessa frase, hein, Olga? Você se posiciona contra a ação de Vladimir Putin à Ucrânia neste momento? Se vocês poderiam falar russos, vocês poderiam entender como essa frase de verdade é forte, e no mesmo tempo alguma frase que você não está esperando ouvir de um líder do país. Como é que falaria isso russo? Fala para a gente em russo, Olga. Como é que seria isso em russo? Eu li essa... Deixe-me abrir. Eu preciso abrir para ver como que é certo para não dividir de novo o fake news. Mas a ideia é isso. Se vocês vão lembrar sobre algumas frases do Vladimir Putin famosas, isso não é a primeira vez quando ele fala alguma coisa que é bem complicado para traduzir. Então, ele usa essa oportunidade, que a língua russa está variativa, e acontece que as pessoas da fora não entendem direito o que ele fala. Ele está brincando? Ele está falando sério? Ou é isso algum provérbio russo? Porque é isso. Já aconteceu isso antes quando... Não as outras situações. Eu vou falar os exemplos agora mesmo. Quando as pessoas não poderiam entender e falaram que... Porque é claramente que vocês traduzem mais próximo para o português, mas, de qualquer jeito mesmo, em português e em russo tem tantas frases que não dá para traduzir direito, sabe? Várias palavras, várias frases. Não consigo achar agora mesmo direito, mas... Posso dizer com certeza sobre a minha posição, como você perguntou. Na Rússia, não tenho muito, claro, aquela posição. Tipo, eu sou apoio, eu sou contra, eu sou direita, eu sou esquerda. As pessoas não se dividem desse jeito. Eu me estou posicionando, basicamente, contra qualquer violência. Primeira e última, e até o fim da minha vida, eu estou contra qualquer violência, qualquer razão que pode ser a razão para a morte das pessoas sinascentes, mulheres, homens, idosos e crianças. Essa é a minha posição que eu posso dizer para vocês mais direita e mais clara.